Atualmente, o brasileiro consome em média 9 quilos de peixe por ano. Para a Organização Mundial da Saúde, o ideal seria chegar a 12 quilos. O peixe, por ser uma fonte de vitamina D, ajuda na manutenção da saúde dos ossos. Para estimular este hábito saudável na população, o Ministério da Pesca lançou mais uma edição da Semana do Peixe, em parceria com o Ministério da Saúde. Tem opções para todos os gostos. Peixes frescos, congelados, com ou sem espinha. Neste supermercado, em Brasília, a maior procura é pela pescada amarela. E o gerente da peixaria já anotou um aumento nas vendas de todos os tipos de pescados nos últimos anos. Antigamente, a gente vendia 10, 12, 20 toneladas de peixe. Hoje, a gente chega a vender 80 toneladas de peixe por mês na rede. Então, a gente está vendo que o pessoal está gostando muito, está indo atrás do peixe mesmo. Mas o consumo de peixes no país ainda tem muito espaço para crescer, de acordo com o Ministério da Pesca. Esta consumidora defende um preço mais acessível. Tem tanto peixe, nosso mar é tão grande, eu não sei por que essa dificuldade tão grande de preço de peixe, entendeu? Porque o povo mesmo não pode comer peixe. Na abertura da oitava semana do peixe, o Ministro da Pesca visitou o supermercado e defendeu o aumento da produtividade em cativeiro para reduzir os preços. O preço é ainda um fator que nós precisamos superar, mas só vamos superar com o aumento da produtividade brasileira. A grande diferença entre o peixe e os outros tipos de carne é que até a gordura faz bem. Ela é rica em vitamina D, que ajuda a manter a saúde dos ossos, e em ômega 3, que traz uma série de outros benefícios. Isso é fonte de proteína, de alto valor biológico. Então, os peixes contêm essa substância, que são os ácidos graxos essenciais, que a gente chama de ômega 3. Eles atuam em várias funções do nosso organismo, principalmente na saúde do coração. Prevenindo as doenças cardiovasculares, diminuindo a incidência de AVC, na formação de trombos, e atua também nas doenças articulares. A aposentada Laudice já adotou o hábito saudável e tem uma receita favorita. Eu gosto muito de moqueca, mas às vezes eu faço mais simples também, para não ficar muito caro. Uma cartilha lançada na campanha conta com várias receitas regionais e dicas de como comprar e armazenar os pescados. O livro já está sendo distribuído aos consumidores. Uma das orientações na hora da compra é observar se os olhos estão brilhantes e as guelras avermelhadas. Depois, basta usar a imaginação para o preparo. A Semana do Peixe vai até o dia 24 de setembro, com promoções de pescados em redes de supermercados e restaurantes, que aderiram à campanha em todo o país.